Fala galera, como é que vocês estão? Vamos hoje para mais um vídeo aí no canal, infelizmente depois de bastante tempo peço desculpas por não ter postado muito ultimamente, isso tudo é por conta da loucura que virou minha rotina com as nossas lives, tem bastante coisa que aconteceu por lá, depois para vocês que são aqui apenas do YouTube vou trazer um vídeo com todas as atualizações do que aconteceu, mas enfim, vamos hoje para um vídeo que vai servir como suporte para o nosso vídeo de comércio que vai sair juntamente com esse que é Carroça de Peridote para você que não tem, vamos falar aqui brevemente, super rapidinho, sobre como fazer a sua Carroça de Peridote lá em Grana então vai ficar um vídeo bastante denso e resumido de como fazer essa carroça, se você tiver alguma dúvida é só dar uma pausa pode deixar nos comentários também se tiver alguma coisa que estou aqui para ajudar bom, vamos começar pela receita da carroça que na verdade é um item que a gente vai fazer por meio de oficinas mas vou falar mais para o final como pegar a oficina, como colocar os trabalhadores, enfim vamos aqui começar pela receita em si o primeiro item é Cavalo de Carga de primeira categoria esse é um item exclusivo de NPC, então quem vai vender é uma NPC chamada Gula que fica lá no Rancho Caldo de Pedra, se você não sabe como chegar basta utilizar a lupinha que fica do lado do minimapa e digitar Gula, você vai ser levado para ela e lá dentro da loja do NPC, pelo valor de 15 milhões, você vai conseguir comprar cada um desses 4 cavalos aí de primeira categoria segundo item, madeira compensada robusta de árvore anel esse é o item que a gente considera como uma madeira de tier 4 dentro do nosso processo e para chegar no tier 4 a gente precisa de um item complementar que vem da alquimia que se chama endurecedor de madeira o endurecedor, vou deixar aqui a receita como faz para você que gosta de alquimia e por meio do processo de aquecimento a gente pode juntar o endurecedor de madeira com a madeira compensada tier 3 de árvore anel para chegar na compensada robusta para você que não sabe como fazer uma madeira compensada, basta fazer o processo de corte da madeira de árvore anel vou colocar aqui o nosso node de árvore anel também nos cards vou colocar o link para o vídeo de coleta de árvore anel lá é de seiva, mas simplesmente usando o machado ali de alinhador você consegue pegar a madeira também terceiro item, lingote de ferrugem ferrugem é um minério que apareceu no jogo exclusivamente por conta da área de camasilvio e logo ao lado de grana a gente já tem um nodezinho de ferrugem para você que quer pegar esse item ao longo do tempo mas além disso se você já quiser agilizar esse item por meio da coleta vou deixar aqui uma print do mapa da densidade desse item então basta dar uma rodada por cama silvia que você vai encontrar essas pedras coletáveis para pegar o lingote de ferrugem assim como qualquer lingote dentro do nosso processo é considerado o item de tier 3 então você precisa aquecer o minério bruto duas vezes para chegar nesse tier o nosso quarto item da receita é o couro macio couro macio a gente vai receber através do processo de desidratação dos couros de ovelha, gazela, pantera negra e cervo se você já faz a caça de cervos lá em Naxion é provável que você já tenha bastante desse couro aí sobrando porém caso você não tenha vou deixar aqui linkado os vídeos de caça e de coleta de cervos para você que não tem esse item nosso quinto item é a lazurita de brilho azul assim como a nossa compensada robusta ela é considerada um item de tier 4 e vai precisar do item complementar da alquimia que aqui é chamado polidor de gema da mesma forma vou deixar aqui a receita do polidor de gema para você que faz alquimia e também os nodes onde pegar essa lazurita bruta que é a montanha rochosa de Akun ali tem dois nodes que vão te dar esse item e esporadicamente é um item considerado raro do node e para você que quer optar pela coleta fazendo a mineração também da rocha noque que é o que vai dar para a gente o minério de ferrugem tem uma chance baixa de vir a lazurita bruta junto tendo a lazurita bruta em mãos basta colocar ela no nosso processo de moagem até que ela chegue na lazurita resplandecente e juntando sete lazuritas resplandescentes com três polidores de gema a gente consegue chegar na lazurita de brilho azul nosso último porém mais trabalhoso item dessa receita é o fragmento da forma que vai levar um item que a gente recebe por quests diárias três traços e um item de coleta o primeiro item é o elemento de merindora a merindora é um npc lá de camasílvia e todos os dias ela vai fornecer duas quests para a gente fazer a primeira quest ela vai pedir uma refeição aleatória de qualquer uma das cinco regiões que foram lançadas antes de camasílvia ou seja, baleno, serende, acalfo, média e valência e ao entregar apenas uma refeição para ela ela já vai dar para a gente como recompensa o primeiro elemento da merindora do dia o segundo elemento vem de uma quest onde a gente precisa pegar um ovo lá no lago de floundor e levar até o npc vou deixar aqui de fundo enquanto eu falo como fazer essa quest é bem simplesinho e assim que a gente entrega o ovo para o npc a gente já completa essa segunda quest ou seja, dois elementos de merindora por dia agora a parte um pouquinho mais difícil e densa que são os traços começando pelo traço da memória atualmente, o traço da memória a gente consegue por meio de dois nodes do jogo que é o mausoléu de xerecã que fica um pouquinho à esquerda da nossa capital aí da região de Driegan que é do Venkrone e santuário do peregrino, humildade, que fica exatamente entre o bazar grão de areia e muicum além de ser muita que a gente consegue pegar por meio do grind lá no covil do basilisco mas além disso, como eu vivo ensinando vocês a gente pode fazer o traço de memória por meio do aquecimento de arma de npc no caso, o traço da memória vai vir por meio do aquecimento de armas rosar que a npc osadilha lá de valência vai vender por teste, recomendo que vocês comprem a manopla rosar porque ela tem chance de vir até 5 traços ou seja, uma média de 3 traços por aquecimento como vocês podem ver, a npc vai vender cada uma dessas armas por 800 caro ou seja, se a gente dividir por 3, vai ficar acima do valor de mercado então não compensa fazer isso aqui para vender isso aqui é o método basicamente para quem está levemente desesperado para pegar esses traços porque você vai acabar pagando mais e cada aquecimento de arma vai te custar 6 segundos de processo utilizando o mesmo raciocínio, agora para o traço da morte a gente vai receber ele através de dois nodes que são o túmulo da estrela que fica um pouquinho à esquerda lá de Calfion e também do node Colina de Zivier que vem lá da nossa região do Inverno Sem Fim vai ficar à esquerda da capital, chamada Vila de Eio também de toda essa listinha aqui de spots a gente vai receber o traço da morte enquanto a gente grinda e já da parte de aquecimento de armas as armas que vão fornecer para a gente o traço da morte são as armas select quem vai vender essas armas é a NPC Ornella que fica na nossa região de Heidel e cada arma vai custar ali em torno de 500k já o traço da floresta vai vir dos nodes Fazenda Bernianto que fica um pouquinho acima de Calfion e também da Floresta Fada dos Dentes que fica um pouquinho acima de Grana da nossa região de Camassilvia e o traço da floresta vai ser dropado de Polis para Darina Vran e Ruínas de Tixia já a Erva Daninha o último item que a gente vai precisar para fazer o fragmento da forma a gente vai pegar por meio da coleta sem inchada dos arbustos que tem no BDO então tendo em mãos a Erva Daninha, os traços e o elemento de Merindora é só jogar tudo na aba de Alquimia Simples e a gente vai receber ali em torno de 150 fragmentos da forma a gente precisa de 4 mil para conseguir fazer a nossa carroça tendo em mãos todos esses itens basta alugar a casa número 4 de grana que é a nossa oficina de carroças e que vai custar 8 de CP e aí basta colocar todos esses itens no armazém de grana com exceção do fragmento de forma porque a gente vai precisar distribuir esse item pelo mundo basicamente cada um desses 4 mil fragmentos vai representar um ciclo de trabalho dos trabalhadores que a gente tem na nossa conta ou seja, a gente vai precisar que cada trabalhador leve um desses fragmentos até grana e volte por isso na hora de fazer a carroça é importante ter bastantes trabalhadores e conectar todas as cidades de onde eles vão até grana se você não sabe ainda como conectar bases vou deixar aqui nos cards o link do guia de notes e trabalhadores e basicamente tendo tudo conectado e os trabalhadores prontos para trabalhar basta colocar no armazém da cidade de onde eles vão vir os fragmentos de forma que eles vão utilizar após a conclusão dos 4 mil ciclos dentro da sua oficina você vai receber ali o certificado da sua carroça de peridote prontinho lembrando que para você que não quer ter o trabalho de fazer isso tudo você pode tentar comprar por pré-compra no mercado tanto a carroça quanto qualquer um dos itens que eu falei aqui com exceção, claro, dos itens de NPC tendo a sua carroça de peridote em mouse basta fazer o registro em qualquer estábulo e você vai ter ali pronto uma carroça que dá dash para upar os seus cavalos no treino durante a noite ou então para você que quer fazer o nosso novo comércio de carroças que é o vídeo onde eu vou linkar esse aqui com isso, chegamos ao fim do vídeo se você tem alguma dúvida sobre como fazer a carroça de peridote qualquer coisa que foi falada aqui é só colocar nos comentários me adicionar no discord, me adicionar no jogo enfim, estou por aí obrigado por assistir um beijo e tchau, tchau